Chega, se isso demora mais chega, vamos pensar que é bem, 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 eu vou ser de adeus e a E adeus e a, oba, apesar que o papai tá hoje, jutei, 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 let's go Ela só que meter, ela só que tirar, ela só que meter, ela só que tirar Ai meu pipi, foi meu filó que é malandro, ai meu pipi, foi meu filó que é malandro DJ Kila, mais um orque, devagar e vai, devagar e vai, meu pipi, ai, meu piloto vai nessa carre, 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 carre can ne ne no o nào? Cê, meu piloto é malandro, ai meu pipi, foi meu piloto é malandro, ai meu pipi, Meu piloto é malandro, esse piloto é malandro, pra mandar baixar toda a D4 Vai o motor, e o motor então vai revolver Ela só quer meter, ela só quer tirar Ela só quer meter, ela só quer tirar Ai meu pipi Vai meu piloto é malandro, ai meu pipi Meu piloto é malandro Vinte News, o blog da Qualidade Vinte e quatro